Continua sendo procurado pela polícia militar o homem que esfaqueou uma mulher que seria garota de programa em Governador Valadares. O golpe de faca atingiu o rosto da vítima que tem 20 anos. O Miguel chega pra contar desse caso pra aí. Desentendimento aí, né Miguel? Pois é, Nico. Segundo a polícia militar, esta ocorrência vem da região central de Governador Valadares. A jovem contou para a polícia que havia marcado o encontro sexual com o homem. Mas quando chegou ao local, ele teria desistido do encontro. Então, diante da desistência, a mulher teria pedido ao homem um certo valor para que ela voltasse para casa. Então o homem teria ficado irritado e começou a agredi-la. Só que em um determinado momento, ele pegou uma faca e golpeou a mulher no rosto. Após a agressão, ele fugiu. Uma equipe do SAMU foi acionada. E encaminhou a mulher ao Hospital Municipal de Governador Valadares. Mas, como é de praxe, o estado de saúde do paciente apenas é divulgado para os familiares. Agora a polícia ainda continua com os trabalhos para localizar este homem. Nico. Obrigado, Miguel, por sua informação, né? Não deixa de ser um desacordo comercial, né? É, fazer o quê? Obrigado, viu, Miguel?